A Polícia Civil e a Polícia Rodoviária Federal encontraram 27 quilos de pasta base de cocaína no carro dos suspeitos. A Laís Possani conta essa história pra gente. Põe na tela aí! As drogas estavam escondidas dentro de um compartimento oculto no painel do veículo. Os policiais encontraram 27 quilos de pasta base de cocaína e mais de 2 quilos de maconha. A apreensão aconteceu na noite de segunda-feira na BR-040, em Juiz de Fora. Segundo a Polícia Civil, as drogas estão avaliadas em mais de um milhão de reais. Elas eram transportadas por um casal em um carro de passeio. O homem e a mulher eram monitorados há um tempo pela Polícia Civil por suspeita de envolvimento com o tráfico na região. A delegacia especializada organizou uma operação com o apoio da Polícia Rodoviária Federal para interceptar o casal, que foi preso em flagrante por tráfico de drogas. A pena pode chegar até 15 anos de prisão. A polícia apreendeu o carro usado pelos suspeitos. Os entorpecentes foram apreendidos e levados para a delegacia da Polícia Civil em Santa Terezinha.